Música Eleições 2022, a partir de hoje, o RDTV News exibe entrevistas com candidatos deste pleito, marcadas conforme a disponibilidade de agenda de cada um e exibidas na ordem de gravação. Todos terão 20 minutos e pedimos que utilizem esta oportunidade com ética e moralidade, sem ofensas e ataques a outros. Nós recebemos no nosso estúdio hoje o pastor Marcos Ritela, do Partido Trabalhista Brasileiro, candidato ao governo de Mato Grosso, com o vice Alvane Laurindo, também do PTB, portanto, com chapa única. Bom, bem-vindo, candidato. Bom, de forma bem objetiva, a primeira pergunta é, por que votar no número 14, pastor Marcos Ritela, para governador? O seu tempo começa a ser contado a partir de agora. Olá, muito obrigado a vocês pelo carinho, pela recepção, obrigado a você que está assistindo essa reportagem. Por que votar no 14? 14 é um nome novo, diferente. Viemos com uma proposta de combater a velha política, tomar lá e dar cá, negociação, jogo do sistema. Viemos com uma proposta de mudança, de transformação para o nosso estado. Esse é o motivo que você tem para votar no pastor Marcos Ritela, PTB 14. Bom, é a sua primeira candidatura, né? Por que o senhor decidiu iniciar a sua, né, espletear um cargo de governador e não iniciar, por exemplo, pelos legislativos, seja nesse caso estadual ou pelo municipal, como muitos fazem? Primeiro, há um pedido muito grande da população. Eu estou aqui, não é um pedido do pastor Marcos Ritela, eu não me propus a candidatar ao governo. A população pediu um governo que realmente fosse de direita e realmente fosse olhar para a população, para a demanda da população. E nós, como pastores, temos viajado 140 municípios e temos visto, principalmente na área da saúde, algo que tem marcado a nossa história, perdi familiares por causa da saúde precária, amigos e constantemente, todos os dias, recebendo pedido. Pastor, ora porque a minha mãe está com 30 dias esperando a cirurgia, está na sala, está nos corredores, a segurança, a saúde. E nós estamos aqui para atender esse pedido da população e eu, como pastor, jamais eu poderia deixar de atender. Me convidaram para ser candidato ao governo pelo PTB, eu aceitei esse desafio e eu estou preparado para fazer a mudança, preparado para atender a população nas demandas. Qual seria a sua experiência em gestão pública para assumir um cargo de governo, candidato? Meu governo vai ser um governo técnico, meu governo vai ser um governo legalista, vai ser um governo baseado na democracia e no diálogo. Então, eu vou ter dentro da minha pasta da infraestrutura, aqui no Mato Grosso, vai ter um Tarciso para defender a infraestrutura do Estado. Dentro do nosso Estado vai ter um Adamares para cuidar das mulheres, dos índios, dos menos favorecidos. Dentro da economia vai ter um Paulo Guedes para cuidar da economia. Então, o nosso governo vai ser um governo democrático, pautado na legalidade e um governo técnico. Não vai ter aquela situação, você vem me apoiar e você vai assumir uma pasta no meu governo. Não, na área da saúde vai ser alguém preparado tecnicamente, alguém com condição de levar a saúde com proposta. E outro detalhe, esse secretário vai ter que me convencer, convencer as pessoas que estão do meu lado, que realmente o plano dele, o projeto dele funciona e nós vamos mudar a história. Dentro da infraestrutura, esse técnico da infraestrutura, ele vai ter que nos provar com um projeto que ele tem capacidade e que realmente nós vamos mudar a história da infraestrutura do Mato Grosso. Falando em infraestrutura, em seu projeto de governo, o senhor diz ser necessária, abre aspas, a intervenção direta e maciça na infraestrutura do Estado para permitir o escoamento da produção e circulação de pessoas nas estradas e o melhoramento na logística do Estado, fecha aspas. Como é que o senhor pretende fazer isso? Sim, a infraestrutura nossa não tem capacidade de atender a demanda do Estado. Nós vemos hoje, se fala muito em ferrovias há 30 anos, mas até agora não viu as ferrovias, é projeto e ferrovia. Nós temos que aumentar as ferrovias, tudo está baseado em torno da 163, enquanto lá na 174, lá em cima, as rodovias estão abandonadas, o povo está abandonado. Então, aquilo que está em torno da 163 está bem suprido. Só que, além da 163, nós temos que fazer ferrovias em vários lugares, hidrovias, porque o nosso Mato Grosso, ele vai produzir, segundo o dado do IMEA, em 2030, aquilo que o Brasil produziu em 2010. Em 2010, o Brasil produzia 149 milhões de toneladas de grãos. Só o Mato Grosso, em 2030, segundo o dado do IMEA, vai produzir a mesma quantidade que o Brasil todo produzia. E nós não temos infraestrutura. A 163 está com essa situação de duplicação, de pedágio, uma calamidade. É um assunto federal? É um assunto federal. Só que o governo do estado tem que intervir, ele tem que lutar, ele tem que correr atrás para resolver a situação, conhecido como BR da Morte. Então, ferrovias, hidrovias, rodovias têm que ser duplicadas, têm que ser asfaltadas, têm que ser implementadas. A infraestrutura é algo urgente para a escoação dessa grande produção que é o nosso Mato Grosso. Na sua opinião, qual a região que mais necessita desse investimento na infraestrutura de uma forma urgente, como o senhor diz? Nós temos que olhar para todas as regiões de uma forma geral. Por quê? Como eu disse, não tem uma ferrovia que atende a 174 lá em Simiconiza, que sai em Rondônia. Podemos fazer um estudo de viabilidade, de repente, para o Porto de Manaus, para Porto Velho, para sair direto. Na outra região aqui de Cáceres, a região oeste, é uma região abandonada, não tem um projeto. Como que uma empresa vai vir e se instalar dentro da região oeste se não tem uma evolução? Não tem um projeto numa ferrovia. É uma região que simplesmente foi esquecida. Então, nós temos que pensar num todo. Nós não podemos pensar em uma região específica. Nós precisamos pensar em todo o estado. Precisamos de tomar uma posição, uma solução e o governo tem que batalhar por isso. Tem que resolver a situação do estado, porque o nosso Mato Grosso será uma grande potência. Já é e será ainda muito maior. Por exemplo, 2023, há uma tendência do PIB de crescimento no Brasil de quase 2. O Mato Grosso, o PIB vai para quase 10. Então, nós estamos numa fase de expansão de crescimento. Temos que pensar em um todo, de uma forma geral. Os quatro cantos do Mato Grosso têm que ser atendidos pelo governo. Não pode ser somente uma região. Ainda seguindo, então, nessa linha, candidato, uma das prioridades também que o senhor aponta no seu plano de governo é a redução da carga tributária. Qual seria o imposto que o senhor primeiro gostaria de reduzir? Sim. Primeiro, nós podemos ver que o nosso presidente, o nosso capitão, Jair Messias Bolsonaro, mexeu na alicota do combustível. Aí nós olhamos lá, Mato Grosso, era 17%. O governo reduziu somente 1%, veio para 16%. Aí você olha para os outros estados, tem estado que é 12%, 13%, 14%, e o nosso ainda é um dos maiores. O Brasil é um dos países que mais se cobra imposto no mundo, e o Mato Grosso é um dos estados que mais se cobra imposto dentro do Brasil. Nós temos que aliviar essa carga tributária, temos que fazer um estudo em todas as áreas para dar condições. Muitas empresas não se instalam no Mato Grosso por causa da carga tributária. O ICMS, essas empresas, elas preferem ir para Goiás, preferem ir para Brasília, preferem ir para São Paulo, para o próprio Mato Grosso do Sul. Até em Rondônia já está instalando, porque o governo tem que dar um incentivo, tem que dar condições, tem que criar um ambiente de negócio para trazer esse investidor para dentro do nosso estado, para as coisas acontecerem. Então, a carga tributária vai ser revisada, principalmente na alicota do combustível, e todas as alicotas vão ser revisadas no nosso governo para ver o que nós podemos fazer, mas essa é prioridade, reduzir a carga tributária. Então, o senhor também pretende promover incentivos fiscais? Sim, com certeza. Tem um plano muito bacana no nosso governo, que é o IPVA. Nós estamos com um projeto, com um estudo técnico, já podemos até anunciar isso, porque já foi passado por estudo. O IPVA vai ser pago na aquisição do veículo. Quando o cidadão compra o veículo, seja novo ou usado, ele paga o IPVA. Depois ele não vai pagar mais o IPVA. Isso aí vai trazer um alívio para o bolso do cidadão, do nosso povo, que é um dos IPVA mais caros do Brasil, inclusive subiu o IPVA na pandemia. Não pode acontecer isso. O que vai acontecer? Vai gerar um ambiente de negócio. Se você for olhar as placas dos carros das locadoras do estado do Mato Grosso, todos são placas de Belo Horizonte. Das transportadoras, placas de Belo Horizonte. Das empresas de turismo, placas de Belo Horizonte. Frotas de caminhões, placas de Belo Horizonte. Porque o governo de Minas, muito inteligente, ele reduziu drasticamente o IPVA. E nós não vamos reduzir, nós vamos acabar. Vai pagar na aquisição do veículo. Isso vai trazer todas as empresas de transporte, locadoras, taxista, empresas de turismo. Todas as empresas que contêm uma grande frota vai vir se instalar no Mato Grosso e vai ter a placa, o emplacamento seguro obrigatório que é anual, licenciamento que é anual. E nós vamos trazer um ambiente, favorecer um ambiente de negócio para o nosso estado. Nós temos que olhar para o nosso estado como um estado promissor, como um estado diferenciado. Por exemplo, Estados Unidos. Existe a mesma carga tributária. O IPVA se paga na compra do veículo. E vários países de primeiro mundo. E não só uma potência? Nós vamos transformar o Mato Grosso em uma potência. E tem condições para isso, tem caixa para isso. É só administrar. Só saber direcionar. Dez minutos, nós já estamos mais ou menos de entrevista. Mas a gente sabe que Mato Grosso é um estado que tem o agronegócio como o grande propulsor da sua economia. Por outro lado, há uma luta muito grande dos pequenos, da agricultura familiar, por exemplo. O que o senhor pretende fazer por esse segmento? Sim. São mais de 100 milhões agricultura familiar. Se não me engano, a última vez que eu vi os dados é 118 mil propriedades. Desses 118 mil, 100 mil se enquadra na agricultura familiar. Então, a agricultura familiar tem que ser olhada com atenção. Tem um grande instituto que é a Impaer, um instituto de pesquisa, que praticamente não está existindo. Nós vemos várias pessoas, a demanda da população, e vemos as pessoas dizer que o atual governo lutou para fechar, não investe, não tem investimento. Então, nós temos que investir na Impaer, nesses institutos existentes. Tem que proporcionar um incentivo, porque desses pequenos agricultores, nós podemos alimentar a mesa do cidadão matogrossense, dali pode sair um grande empresário, desde a área de produção até artesanato. Então, a agricultura familiar precisa ser olhada com atenção, não pode deixar abandonada simplesmente porque tem um grande produtor. O nosso governo vai ser um governo que vai tratar todo mundo da mesma forma. Aquele que nunca teve oportunidade, vai ter oportunidade. O senhor falou no início da entrevista da questão da saúde, né? Concretamente, o que o senhor pretende fazer pela saúde no Estado, que seja da competência do Estado? A saúde é uma das minhas frustrações e decepções, que eu perdi o meu sogro, depois de dois anos esperando na fila de cirurgia com câncer de próstata, faleceu, depois de um ano foi chamado. Ou seja, já estava morto com um ano, foi chamado para fazer a cirurgia. Então, a saúde, eu ouço todos os dias. Infelizmente, pessoas morrendo. Agora, recentemente, um amigo meu me ligou, minha esposa está aqui, acabou de sair da cirurgia, está aqui em cima de uma maca sem colchão, porque não tem colchão. Não tem de pirona. Primeiro, tem que descentralizar. Recebi uma ligação de alguém de Vila Bela que vem fazer modiális em Cáceres, a 300 quilômetros. Não pode acontecer isso. Tem que ter um hospital em Pontos Lacerda, tem um hospital. O hospital tem que ser ampliado, com técnicos, pessoas capacitadas, com tecnologia. A cirurgia tem que ser feita em Pontos Lacerda. Sai um moço de Sinop, me disse que veio fazer uma radioterapia. Chegou aqui, ficou uma semana, o aparelho estava com defeito e ele voltou sem fazer. Então, cada região polo, nós vamos ampliar esses hospitais, implementar com tecnologia, fazer concursos para a saúde. Tem que fazer concurso. Vamos preparar para receber, para não precisar focar tudo na capital ou tudo em Cáceres e superlotar. Tem que zerar as filas de cirurgia. O meu plano de governo, o meu projeto é zerar as filas de cirurgia. É inadmissível um cidadão estar perecendo, morrendo, não ter o direito de ser socorrido pela saúde. Bom, passando agora para a segurança pública, candidato. Consta aí do seu projeto a seguinte proposta, abre aspas, precisamos enquadrar como um projeto de segurança pública o incentivo aos clubes de tiros com drástica redução da tributação sobre as armas para democratizar a posse delas, já que altos impostos acabam por restringir ao cidadão de bem da possibilidade de comprá-las, fecha aspas. O senhor quer armar a população de Mato Grosso? O Estado tem por obrigação dar segurança para a população. Mas, infelizmente, o Estado não consegue chegar lá na chácara 40 km, 50, 60 km. Então, pensando nesse chacareiro que não tem condições de ir para um clube de tiro, ele não tem condições por causa dos altos ICMS, dos altos impostos, ele não tem condições de passar por esse processo. Tem toda uma fiscalização no clube de tiro, vai ser levado tudo a sério, essa fiscalização. Só que nós temos que dar oportunidade, prioridade para esse cidadão que está lá à mercê, porque quando chega lá um assaltante, ele abusa, ele violenta, ele prende, e essa pessoa não tem sequer um direito de defesa porque o Estado não consegue estar lá. Se Deus quiser, nós vamos conseguir um dia chegar lá e dar assistência para esse cidadão. Então, eu estou pensando nesse cidadão. Aquele cidadão que está dentro do apartamento, está perto de uma base de polícia, eu, por exemplo, eu não preciso de arma, jamais compraria. Então, vai passar por um estudo, isso é rigoroso. Nós não vamos armar qualquer um, não é qualquer cidadão, não é todo mundo armado, não. Esse estudo, esse processo, essa fiscalização, para saber quem está levando essa arma, tem que ser rigoroso. Não podemos armar. O que está acontecendo hoje? O bandido está armado e o cidadão de bem está sem arma. Está desprecavido diante da situação. Então, a nossa preocupação é esse pedido desse povo, que eu estou com eles todos os dias, e esse povo está pedindo, e nós vamos atender o pedido, vamos reduzir os ICMS, os impostos, e vamos dar condição para o cidadão de bem, que quer, não é obrigado, que quer ter a sua arma, ele vai ter a sua arma no nosso governo. Como que o senhor pretende especificamente implantar esse projeto? Não seria da União a competência de legislar sobre isso? O clube de tiro já existe dentro do nosso estado, é legalizado. O que nós vamos fazer? Simplesmente reduzir os impostos e o ICMS. Só isso. Ah, sim. Aí, dessa forma, abrindo mais possibilidade para as pessoas. Sim, para as pessoas que não têm condições, que têm desejo de adquirir uma arma. Então, no nosso plano está a redução drástica de ICMS. Para aquele cidadão chacareiro lá que não tem condições, porque é muito alto os impostos, conseguir adquirir, se é um sonho dele. Tem muitas pessoas abandonando as propriedades e vindo para a cidade, abandonando tudo e vindo para a cidade, porque não têm condições de comprar uma arma e não pode ficar à mercê. Bom, ainda temos cinco minutos de entrevista. Tem alguma área de atuação que o senhor pretende destacar? Tem. A educação. A educação é algo principal. Nós temos que fazer cursos técnicos, curso profissionalizante. O Estado não fornece um curso de intercâmbio. O Mato Grosso negocia com quase todos os países da Europa, com a China, com os Estados Unidos e não tem um curso de intercâmbio. Nós temos que preparar. E dentro desse preparo é curso profissionalizante. Investir nas universidades, tecnologia. E nós vamos implantar nos 141 municípios e escolas cívico-militares, que é um pedido da população. Inclusive, hoje, eu vi uma notícia hoje do MEC, que vai implantar, vai investir no colégio cívico-militar, porque a avaliação é muito alta, está tendo um benefício muito grande para a sociedade. Há um pedido e os alunos estão desenvolvendo dentro das escolas cívico-militares. Então, nos 140 municípios, nós vamos implantar a escola cívico-militar para dar opção para a população. Aqueles que estão pedindo, diariamente, entram em contato conosco. Esse é o compromisso do pastor Marcos Ritela na área da educação. Outro detalhe, o NEMAT tem 39 polos. A UNEMAT, essa universidade nossa, tem mais de 23.500 alunos. Simplesmente, nenhum candidato ao governo colocou no seu plano de governo. Aí, depois que saiu a notícia em todos os meios de comunicação, o pastor Marcos Ritela é o único que inclui a UNEMAT no seu plano de governo. Todo mundo foi lá na caladinha e colocou. Então, a educação tem que ser olhada com carinho e com atenção. Segundo informações, até no debate, alguém diz assim, fechou 69 colégios, querem fechar mais, fecharam 17 delegacias. Nós não temos que fechar, temos que abrir, tem que dar condições. Eu encontrei uma professora em casa, ela diz assim, estou com 45 alunos na sala de aula e querem colocar mais. E agora querem colocar até as pessoas deficientes, junto com os 45. Não, tem que dar oportunidade, tem que abrir mais colégios, tem que investir na infraestrutura, na capacitação de professores, concurso público. Há quantos anos não tem um concurso público? Isso é uma vergonha. Nós temos que mudar o rumo desse Mato Grosso. Começa com a educação, começa com a saúde, começa com a segurança. E eu, pastor Marcos Ritela, faço esse compromisso de me dedicar e lutar pelo Mato Grosso, lutar pela educação do Mato Grosso. E aí valorizar o professor, né? Eu acho que o professor, apesar de toda a estrutura aí, é o profissional, é o salário do professor que precisa ser valorizado. Dentro disso, eu queria até saber qual é a sua opinião em relação, falando de servidor público, falando de RGA, o que o senhor pretende fazer para negociar, para trabalhar com esses servidores? Nós temos 2 minutos e 45, ainda dá tempo da gente falar, antes das suas considerações. Eu acho o seguinte, o que você tem, o que você vai oferecer. Se cumprir os direitos que eles têm, não pode. Como que tem direito do RGA, eu venho aqui, eu prometo que eu vou pagar os seus direitos, o RGA, que nem aconteceu. Aí passa 4 anos e eu não pago o RGA. É um direito, eles vão ser respeitados. O que está acontecendo? Falta de respeito, falta de valorização. O servidor público vai ser respeitado, o RGA vai ser pago em dias, que é um direito seu, você tem esse direito, tem que ser pago o RGA. Nós vamos cumprir o que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro decretou a valorização. Nós vamos fazer concursos públicos. Está sobrecarregado o sistema. Temos que fazer concursos públicos. Nós vamos investir nos professores, investir em tecnologia. Tem que ter condições de trabalhar. E eu faço esse compromisso com o servidor público. Eu, pastor Marcos Ritela, faço esse compromisso. Vou lutar por essa classe. Vamos melhorar as condições. Vamos cuidar dos seus direitos. Tem que ser respeitado. Você tem que ser respeitado e valorizado, porque é você que leva a educação para os nossos filhos. Inclusive para os meus, que estudaram muitos anos em escola pública. Bom, a gente está com um minuto e meio. Eu gostaria de deixar, então, à disposição esse tempo final, para o senhor fazer as suas considerações finais. Se apresentar, se o senhor assim desejar. Mas fique à vontade, então, candidato. Muito obrigado. Eu quero agradecer o Rede News. Quero agradecer o carinho de vocês. Eu quero agradecer a todos que vão ler essa matéria. Um jornal de credibilidade que leva informação até você. Quero agradecer a todos vocês pelo carinho. E neste minuto que eu tenho, eu quero mais uma vez fazer uma oração pelo nosso Estado, que é um costume meu, abençoar o nosso Estado. Porque não tem nada melhor do que a bênção de Deus sobre as vidas, sobre as famílias, a paz e a esperança. E é isso que o povo precisa, né? Está procurando a esperança. Eu quero abençoar esse povo. Meu Deus, eu quero orar agora em favor do Estado de Mato Grosso. Quero orar agora e entregar nas tuas mãos todos os meios de comunicação que levam a comunicação até o povo mato-grossense. Eu quero que o senhor olhe, meu pai, para os necessitados, para os carentes, para aqueles que estão passando necessidade, para aqueles que estão precisando de uma esperança. Eu quero que o senhor abençoe, meu Deus, independente da raça, do credo, da religião. Eu quero que o senhor alcança a população inteira de Mato Grosso e traz a paz, traz a alegria. Eu quero também que o senhor abençoe a cada eleitor que no dia 2 de outubro venha a ser orientado, venha a analisar cada candidato para tomar a decisão correta, a decisão convicta, para que o nosso Mato Grosso possa mudar a história. No nome do senhor Jesus, eu quero abençoar este povo maravilhoso. Deus abençoe a todos, Deus abençoe vocês. Eu sou o pastor Marcos Itela, candidato ao governo pelo Mato Grosso, partido PTB número 14. Nesse você pode confiar. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Deus abençoe todos vocês. Ok, muito obrigada. Eu que agradeço. Hoje nós entrevistamos o pastor Marcos Itela, candidato ao governo de Mato Grosso pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Essa entrevista ficará em destaque até amanhã no RDTV, ali no site RD News, quando será então substituída no dia seguinte por outro entrevistado ou outro candidato. Mas a entrevista continua no site, claro, e também no nosso YouTube, no nosso canal, o RDTV News. Você pode acompanhar a cobertura completa das notícias das eleições 2022 no nosso portal. Até a próxima.